Senhor presidente, senhoras deputadas, senhor presidente, uso desse espaço para fazer aqui a defesa e pedir com muito carinho, com muito respeito, o apoio e o voto de todos os parlamentares no meu projeto que está em votação no dia de hoje, projeto 280, que institui o serviço de denúncia contra a violência contra a mulher, pelo ato. Quero, inclusive, agradecer, senhor presidente, porque na semana passada eu pedia, se possível, que a mesa colocasse em votação, tendo em vista que os dados que nos são colocados é que houve um aumento e está havendo um aumento ainda maior de violência contra a mulher nesse momento da pandemia. Então, é claro que esse serviço que nós queremos e que o projeto prevê, ele não é um serviço que vai ser colocado só nesse momento da pandemia, ele é para ser permanente e é uma ferramenta a mais, é um mecanismo a mais nas mãos das mulheres para que elas possam fazer a denúncia da violência que estão sofrendo ou da situação de violência que está vivendo. Nós sabemos, senhor presidente, que só aqueles dados que são colocados para nós é que no Brasil, a cada quatro minutos, um caso de violência é registrado, de violência contra a mulher. No nosso estado do Paraná, os dados são que a cada 56 minutos é registrado um caso de violência contra a mulher. E nós tivemos aqui na região sudoeste, infelizmente, o sudoeste está de luto nesse momento, tivemos um crime párbaro que aconteceu no município de Nova Prata no final de semana, onde uma jovem de 23 anos foi assassinada, tudo indica, o suspeito é seu companheiro. E você olha a forma, a brutalidade com que ocorreu o crime, independente de qualquer forma, não podemos aceitar nenhum tipo de violência, mas uma brutalidade tamanha, que nos deixa até emocionados no sentido de falar sobre isso, senhor presidente. É lamentável que isso ainda ocorra contra a mulher, contra o ser humano. E nesse sentido, eu vejo que o projeto ele vem num momento em que as mulheres mais precisam de apoio, porque muitas são as mulheres que estão vivendo, nesse momento da pandemia, estão convivendo com o seu agressor. Porque a maior parte das denúncias que ocorrem de violência contra a mulher, ocorrem justamente dentro de casa, com quem a mulher está convivendo, ou com o seu ex-companheiro, ex-namorado, ex-marido, e muitas vezes também ocorre pelo pai ou pelo irmão. E nesse sentido, é que o projeto que nós estamos votando hoje, senhores deputados, ferramenta mais nas mãos das mulheres, para aquela mulher que não pode fazer a denúncia, naquele momento ela não pode falar, ela não pode discar o 180 para registrar a denúncia, para formular a denúncia da violência, da situação de violência contra a Bíblia. Então, o WhatsApp, ele não vai ser um WhatsApp para ligar, ele vai ser um WhatsApp simplesmente de mensagem, porque nós falamos de mensagem silenciosa, mas a mulher pode mandar a mensagem. Muitas vezes, se ela for a ligação, o agressor está próximo e aí a situação pode se agravar ainda mais. Então, dessa forma, ela vai poder fazer a sua mensagem, ela pode enviar a mensagem, e é claro que nessa, a gente espera que esse número do WhatsApp, ele integre a rede de combate à violência no nosso estado do Paraná, a rede de segurança do nosso estado do Paraná, e através, então, desse WhatsApp, ela vai poder, sim, encaminhar essa mensagem, essa mensagem silenciosa. Deputada Luciana, por favor, 30 segundos para concluir. Só para concluir, senhor presidente, então, nesse momento, a gente sabe que é muito importante, nós sabemos que muitas ações já foram tomadas no estado do Paraná, para que realmente pudéssemos combater a violência, mas, infelizmente, nesse índice só tem aumentado. E eu espero que esse projeto possa ser uma ferramenta a mais e possa salvar vidas de mulheres. Agradeço a todos os deputados pela compreensão.